O amanhã, mano, é uma parada que é muito louca E pra você enfrentar o amanhã, você tem que ser igual a eles, tá ligado? Como, mano? Você tem que ser imprevisível, mano Muita paz me derrubou no coração, tribo da periferia, o tempo, coa! Seu anão de tarde, aé Seu já repite várias vezes esse som Aqui faz quatro anos Se janela vai ver peda no rosto Desculpe minha lombra Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do emprego ex-em-revel Minha lombra Quando você arreço Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do emprego ex-em-revel